Vejo várias propagandas de MBA. O que é isso? É um tipo de especialização pra depois de formado na faculdade. A sigla em inglês é Master in Business Administration, que significa mestre em administração de negócios. É diferente do mestrado que a gente já falou aqui, porque o MBA foca no mundo dos negócios e não na pesquisa. A ideia é formar gestores que saibam tomar decisões dentro das empresas. Dois terços das matérias desses cursos são sobre gestão e administração. O legal é que independente da sua formação inicial, cê pode fazer um MBA e focar mais na parte administrativa que acaba existindo em quase todas as áreas. Dá pra ser médico, engenheiro, farmacêutico e fazer um curso desses. A experiência de mercado é tão importante que em alguns lugares um requisito pra fazer MBA é ter atuado alguns anos em empresas. Tem mais dúvidas sobre profissões? Assiste a nossa série. Você pode ser.